Sonhar com traição do namorado com amiga. Eu vou ler e comentar o post que está em nossa página no Facebook. Eu sou o Maicon, sigo o nome. Tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Então vamos lá, eu vou ler e comentar. Sonhar com traição de namorado com amiga. Mas antes, eu sempre gosto de deixar algumas coisinhas claras aqui para que você saiba interpretar melhor o sonho. Ok? Ainda mais o sonho dele de traição, que é uma coisa pesada e você acorda, sei lá, sabe como que é, né? Tanto homem quanto mulher, não é bom sonhar com traição. Ninguém quer sonhar com traição. Então vamos lá. Sonhar com traição de namorado com amiga. O que quer dizer? Vamos deixar algumas dicas aqui? Sonhar com traição significa que você desperdiçou tempo e energia em coisas que não eram necessárias. Pode representar a sua insegurança para com diversos assuntos ou relações. Talvez você esteja se sentindo dependente de algo ou alguém emocionalmente. Mas é muito mais importante saber ainda que sonhar com objeto ou ações que indicam traição não é o suficiente para comprovar o ódio de fidelidade. Então não vai sair cabuzando ninguém, combinado? Então vamos falar sobre os sonhos de traição. Sonhar com traição de namorado com amiga. Significado? Está ligado ao medo de perder esse namorado ou namorada sem poder fazer nada. Mas também está relacionado mais a você mesmo com relação às suas atitudes. Interprete os detalhes do sonho. Eles podem ser refletidos e trazer ao consciente as situações que te incomodam. Seja nas outras pessoas ou em você mesmo. Mantenha a estabilidade emocional e tenha atitudes maduras para esclarecer seus sentimentos. Sonhar não quer dizer que se tornará realidade. Como eu já disse. Você não pode controlar ou adivinhar o pensamento do outro. Mas pode analisar os seus e pode encarar o que te incomoda. Seja sutil ou inteligente. Ame quem te ama. Se entregue ao relacionamento. Você merece ser feliz. Eu sou o Michael Signos Love. Eu li e comentei o significado de você traição amorosa. Eu li e comentei o significado de você sonhar que está sendo traída com seu namorado, com sua amiga. Se gostou desse joinha, clica no sininho. Se inscreve no canal para receber conteúdo novo sempre que sai. Todo dia tem vídeo novo. Ficou com dúvida? Tem alguma dúvida ainda? Os comentários servem para isso. Deixe seu comentário. A gente vai responder você sem problema nenhum. Ok? Eu sou o Michael. Tenha um dia abençoado. Aquele beijo. E eu fui! E aí E aí